E hoje vocês que vão nos ensinar sobre a Bíblia? E como que vocês têm aprendido a Bíblia? Você tem aprendido a Bíblia em casa, só em casa, só na igreja? Como que é? Eu aprendi na igreja e também em casa. Também em casa. Ah, em casa também. Você estuda, você lê a Bíblia em casa. E aqui, orar também vocês oram? Sim. Ah, não, mas vocês só oram na hora do almoço? É. Não. Ah, na hora que vai dormir. Só na hora que vai dormir aí, Samuel? Não. Não, provavelmente. Que hora que vocês oram, gente? Como que você falou, Samuel? Ah, provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente não. Viu, Serginho? Provavelmente não. É importante a gente orar? Sim. Por que é importante a gente orar? Porque Samuel foi... Ele foi... Também... Ele era uma criança, sabe? Pequena e aí ouviu a voz de Deus. Olha... Então, Samuel já aprendeu a ouvir a voz de Deus? Já de pequenininho? Sim. Olha... E ele tinha mais ou menos a idade de vocês aí. Você está com quantos anos, Mariana? Nove. E você, Guilherme? Estou com onze. E você, Samuel? Sete. Sete. Então, quando criança, também é possível aprender a ouvir a voz de Deus. Sim. E o que mais que aconteceu com Samuel? Ele... Ele foi... Quando ele cresceu, ele virou um profeta. Quando ele ficava orando, ele ficou ministrando, ficou falando a palavra de Deus para todos aqueles que não conheciam. Entendi. Olha... E uma pergunta. Mariana, você já ouviu a voz de Deus? Muitas vezes, sim. Muitas vezes? É, teve um dia que eu ia esquecendo o meu boné. Aí Deus falou comigo. Aí eu falei assim, nossa, onde será que está o meu boné? Ele disse para mim onde estava. Olha... Olha... E essa relação, assim, de intimidade, pode ter com Deus ainda sendo criança? Pode. Pode, Samuel? Pode, mas comigo nunca aconteceu. Tão especial, sim. Mas você faz as suas orações. E você acredita que Deus ouve as suas orações? Acredito. Ah... E ele já te respondeu de alguma forma também, não já? Eu já. Você já foi abençoado em várias vezes também, não foi? Foi. Isso. Mas aqui, Deus sendo tão grande, ele pode ser nosso amigo assim? Pode. Como assim? Me explica mais. Como assim, querer ser o amigo assim? Participa das coisas que você faz, tudo? Se a gente tiver Deus no nosso coração e pedir que ele vire nosso amigo e a gente continue orando, lendo a Bíblia, aí ele vai ser nossos amigos. Mas ele se relaciona, assim, nós já estamos aprendendo que a gente fala, ele ouve, ele fala, a gente ouve. E ele pode fazer alguma coisa através da vida das crianças também? Sim. E o que vocês têm feito para Deus? Eu tinha agradecido, eu agradeci a ele por ter uma comida que eu ganho todos os dias, por ter acordado hoje. Eu sei, Serginho, que eles, eles são os Gideões Mirins, de oração. Então, há quanto tempo vocês são os Gideões Mirins e como que tem sido ser um Gideão Mirim? Tem muitas crianças que estão nos assistindo e acho que é uma boa oportunidade para essas crianças também passarem a ser um Gideão Mirim, não é? Mas conta para a gente, para saber se esse negócio é bom mesmo, de verdade. Sabe, eu acho muito legal, porque mesmo, mesmo, eu, sabe, eu achava que era uma coisa muito chata, mas aí minha mãe me levou. Quando eu vi, era uma coisa muito legal, a gente conversava, a gente tem cada uma tropa, a gente, eu era iniciante, agora eu sou, eu sou, eu já fui ungida. E é assim, que eu gosto de ser um Gideão Mirim. E para você, Guilherme, como que é ser um Gideão Mirim? Como que foi você entrar aí hoje? Foi bom, porque antes eu queria tanto entrar, mas meu pai não tinha como deixar eu entrar. Eu perdi, não gostei, fiquei, ah, esse negócio deve ser ruim. Aí, mas na hora, quando eu entrei, eu percebi que é ótimo. É ótimo? É. Vocês oram pelos países? Oh, sim. Você sabia, Sérgio, que eles oram pelos países? Todos os países ou cada um ora por um específico? Todos. Todos? Todos. Que legal. Então, vocês já estão sendo ensinados ali a lerem a Bíblia, aprenderem a Bíblia, mas também orarem, e orarem pelas nações também, não é? É. Tem algum país que algum de vocês gosta mais, Samuel? Tem algum país que você gosta de orar mais? O que eu estou mais me importando em orar é a Síria. Oh! Síria. Que isso. Guilherme? Eu também, eu tenho um, eu gosto de orar para a Austrália. 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 E eu também gosto de orar pela Síria. Olha, que bacana. E eles estão precisando muito, estão vivendo um tempo difícil lá, de guerra civil, lá, a invasão daquele grupo terrorista, lá, tocando terror lá com a turma, não é verdade? Deus que orar, né? Mas a gente crê na intervenção de Deus ali, e que Deus possa estabelecer o trono dele naquela nação, ou, né, em todas as nações, né, isso acontecerá. A gente falou de orar, Sérgio, e me deu uma vontade de pedir o Samuel para ele orar para a gente. Você vai orar por nós e pelas crianças também, Samuel? Isso, ora pelas crianças, tem tanta criança nos assistindo agora, Samuel. Então, ora para a gente, ora para todas as crianças, por favor. Senhor Deus, obrigado por mais um dia. Mais uma semana de dia das crianças. Mais um ano de 2015. Abençoe as crianças de todos os países, do mundo inteiro. Faça que elas confiem no Senhor pelo resto de suas vidas, por todo lugar em que podem não acreditar. Abençoe as crianças que estão sofrendo mais e mais em outros países. Abençoe cada um de nós, crianças, adultos, adolescentes, idosos, que alguns não acreditam em tudo. Faça que acreditem mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal, inscreva-se 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 Obrigado.